O Aço Brasil está divulgando hoje em seu site os dados referentes ao mês de setembro de 2020. Nesse mês, a produção de aço caiu 4,7% na comparação com o mês de agosto, devido fundamentalmente à retração da produção de semi-acabados. As vendas internas apresentaram um crescimento expressivo de 7,1% em setembro, na comparação com o mês anterior, confirmando a rápida e intensa recuperação do mercado interno. A indústria brasileira do aço, que no período mais agudo da grave crise de demanda em abril passado, quando operou com apenas 42% da sua capacidade instalada e teve que abafar, desligar altos fornos, ascearias e laminações, face à recuperação em V do mercado interno, religou seus equipamentos e passou a produzir e a vender para o mercado interno em níveis superiores ao início do ano, em janeiro e fevereiro. As vendas internas de laminados no mês de setembro ficaram 15,5% acima da média das vendas ocorridas em 2018 e 2019. Não procede, portanto, às especulações de que estaria havendo desabastecimento no mercado interno devido ao retardamento no religamento dos altos fornos do setor e ao incremento das exportações. Estas, em setembro, ficaram 14,2% abaixo da média das exportações realizadas em 2019. No tocante ao consumo aparente de produtos siderúrgicos, em setembro, este subiu 8% em relação a agosto devido, preponderantemente, ao crescimento das vendas internas. O Aço Brasil está divulgando hoje também o índice de confiança da indústria do aço referente ao mês de outubro. Nesse mês, o ICIA alcançou 85,2 pontos após crescer 13 pontos na comparação com o apurado em setembro. A rápida recuperação da atividade da indústria do aço elevou a confiança dos empresários do setor para patamares recordes em todos os indicadores de situação atual e de perspectivas. A rápida recuperação da indústria do aço elevado em setembro.